E estamos de volta, Rock Gamer Brasil, vamos tentar aqui continuar com o nosso jogo, a neve foi embora, o que significa que a gente pode voltar a fazer água aqui e tal, então corre aqui, marco fome, triste e cansado, velho ainda doente, coitado, tem que fazer filtros aqui, fica aí velho. Não tenho o suficiente para fazer filtros, então vamos pegar aqui, essa parte do jogo a gente já está em um estado onde é uma droga, porque, de enlatado não né, é uma droga pelo seguinte, que você não tem muito onde tirar mais coisas. Por exemplo, eu preciso de caixas, eu não tenho caixas, eu tenho o vendedor lá, e o vendedor está custando bem caro, eu não tenho água, na verdade eu acho que até posso fazer água daqui, mas para fazer isso eu preciso de filtro, não posso mais. Aquela água que eu tinha aqui ó, derreteu, está indo aqui ó, mas de qualquer forma eu preciso de filtro. Quando está 14 graus velhinho, tu que vai ter que gerenciar as coisas enquanto o povo dorme né. Faz tempo que esse cara está doente, então eu vou dar um remédio para ele. Pronto. Bota uma lenha aí. 5, tá bom. Mas a gente consegue fazer alguma coisa de útil, não tem nada a fazer de útil. 10, 11 gain, mas vai aparecer. Mas tem notícia então, pelo menos. Prometeu ele já era na mesma pano. 2 semanas, 3 anos de esperança por... Cara, 2 semanas a partir de agora... Meu, vai longe aí. Cara, 2 semanas a partir de agora, daria mais 14 dias, daria dia 40 e... Tra-la-la-la. 46. Nada bom, nada bom. O velho vai deitar, não tem nada que eu posso fazer, só posso esperar eles deitarem. Não tenho comida. Vai aí. Onde é que eu vou arrumar a caixinha? Eu posso pegar esses dois licores aqui... Não, você deita, deita, deita. E tenta trocar lá naquele centro. Vou dar uma pausa aqui, a hora que vocês descansarem eu volto. Beleza, todo mundo em pé então, vou terminar o dia e vamos fazer alguma coisa de útil. Fortiça, escola... Cara, nenhum deles é fácil. O único que é fácil seria essa área residencial, que você ataca os velhinhos, mas eu não quero fazer isso. Esse é o pior de todos. Aqui eu já morri na vez passada. Favela, não tem nada. Mecânica... Comércio, aviso... Armas... Qual foi que eu zerei tudo? A casa germinada aqui, não tem nada. Hotel também. Aqui é só comercial, bastante medicamento. Aonde? Vou tentar fazer uma coisa diferente e vou tentar entrar nessa escola saqueada aqui. Pode ser que eu não dei nada, como aconteceu no posto militar, mas... Enfim, vamos ver se a gente faz alguma coisa legal. Vamos lá. Faca. Escopetinho, umas balas, né? Vou levar um pé de cabra, caso eu precisar. E é isso. Até uma serrinha. Não pretendo trazer muita coisa hoje, porque hoje é o dia de sobreviver e entrar, cara. Eu não consigo lembrar dessa escola aqui. Não lembro muito dela. Peças. Aqui tem gente, aqui tem gente. Esse cara acho que quer fazer trade, não? Ah, você quer negociar comigo? Então vamos negociar. Tem gente aqui, ó. Ahn... Tu tem filtro? Ou água? Água? Te dou... Peça de arma aqui, ó. Tem aquelas caixinhas, por acaso? Tu também não. É o seguinte. Vamos... Não vamos negociar. Vai... Vai embora você pra lá. Eu quero que você volte pra cá, pra que eu possa entrar. E vim embora. Agora aí. Volta. Volta lá pra dentro. Listo. Ó. Bora vai lá em cima. Ó. Bora lá em cima. Vamos esconder aí. Cara, que tensão. Eu tenho que entrar por aqui, ó. Se esse cara estiver sozinho, eu vou entrar e passar a faca nele. Tá dormindo. Esse é bom, hein? Assassino maldito. Um foi. Amanhã eu volto. Porra, eu devia ter pego a arma e... Tocado bala neles, né? Vai lá. A palavra tudo arrebentada de novo. Ah, pelo menos não tá machucado. Blá, 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 blá. Todo mundo tem opinião, né? Pavo matou alguém em sangue frio. Por nós somos todos culpados. Blá, blá, blá. E tu, velho? Tu não fez nada. Ahn, tá. Você vai dormir. Vai dormir. E você... Vem tirar o rato aqui. Vem tirar o rato aqui. Vem tirar o rato aqui. Umidade, tratado de paz. Música. Acho que é música. É isso aí. Nada de bom ainda. Estou triste. Com fome. Fome cansado. Eu acho que com o que eu encontrei, eu consigo fazer algumas balas. Ah, falta a porra das caixinhas. 19 graus. Cara, não tem muito o que eu posso fazer aqui. Amanhã eu vou tentar voltar de novo lá naquela casa. Matar mais uns dois ou três. Pra ver se... Talvez não amanhã, mas no outro dia ainda eu consiga saquear ela com o bombeiro aqui. Vou dar um pause, esperar os caras dormirem e já volto. Mas apareceu o negociante aqui então. Isso pode ser uma solução. Posso comprar as caixinhas com o álcool. E com as caixas eu faço água e faço comida e todo o resto. D é o gamer o que é do gamer. Ah, tem aqui um troço quebrado. Como não vai dar isso? Ô, louco. E se eu fornecer uns cigaretes aqui, hã? Eu sei que cigaretes estão valendo bem. Tá, o que mais que eu preciso? Eu preciso dessas faixas aqui. O cara tá se machucando direto. Eu tenho um monte disso aqui que vale. Cinco desses. Eu quero água. Quero filtros. Bala eu até tenho. Bala eu até tenho. Badeira eu tenho. Esse café não serve pra nada. Vou colocar esse cigarrinho aqui. Vou pegar esse açúcar. Essas balas também. Badeira? Não, badeirinha não. Tá bom. Tenho mais cigarro. Tenho mais 17 ainda. Eu vou tentar comprar... Essas ervas, porque eu processo a erva e... Eu vou precisar de caixa, eu não tenho caixa. É comum, mas eu sei que tá valendo um monte. Vou trocar esquinas que fumei ali mesmo. Este não. Ah, vá que vale tanto assim. Vou pegar a madeira. Beleza. O melhor que eu vou ter. Corre aqui agora, velho. E vamos destilar água. Já acordou? Então vem cozinhando. Vou fazer três ratinhos. Saindo três ratos ao ponto. Ah, eu posso fazer balas agora também. Aqui. Cinco. Faltou pólvora. Rata moda da casa. Marco triste. 28. A ovelha não tá mais doente. Pelo menos isso. Só tá tristonho agora. Acabou minha água. Não é possível. Só tem um. Então vem pra cá. Vou fazer combustível. Vou pegar esse livro. Combustível. Tem três. E tá com 17. Vou botar mais um. Desenetecer. Vou pegar aqui madeira. Cinco. E ainda vou fazer um machado. Pra poder. Trazer madeira ali quando eu vou. Em algumas missões. O jogo tá num ponto. Agora que. Não tem mais tanta coisa que você fazer. Já passou. Você pode fazer só e. Cadê meu machado? Ah. Que saco. Eu vou. Consertar esse capacete aqui. Porque. Mas eu tenho uma coisa pra trocar. Triste com fome. Ah. Tá tristinho. Fica deitado aí né. Preguicinho. Enquanto os outros trabalham. Se tivéssemos feito o que? Se tivéssemos matado o cara lá. A gente vai matar mais gente hoje. Porque ele foi só o primeiro. Isso aí. Bastante água pro. Tô. Vem aqui. Bota mais umas. Duas lenhas. Pra ficar frio da noite. Isto. Isso aí. Vamos voltar lá. Naquele pedaço. Hoje eu vou. Meter bala no povo. Pabli vai lá de novo. Coletar. Você vigia. E você. Dorme. Vamos voltar na escola. Hum. Shotgun. Este. 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 Faca. Isso aí Vamos na boa Minha entrada é pelo andar de cima Dois aqui Queria sair por que diabos Que o Pablo não Não matou, cara Aqui tá livre Não, 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 não Por outro lado, por outro lado Como é que tu não me viu, cara? Como que tu não me viu? Mas o seguinte Tá lá pro fundo Se esconde aqui Caralho Caralho, 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 caralho Vou esperar esse cara voltar Na hora que ele voltar Eu pego ele Você me viu aqui? Eu também tenho vala, rapaz Puta que pariu O cara foge Puta merda Que combate desastroso Putz Perdi o Pavley Perdi o Pavley Cara Que merda Nossa Que merda Que bosta Que bosta Que bosta O que? Você perdeu? Você apoiou num velho, cara Sério Sério Que você apoiou num velho? Você apoiou num velho Eu ia fazer comida pra ele agora Pra argamando Você idiota Nossa Que merda Assim Eu tenho tanta comida Que eu consigo ir até o final do jogo Só ir levando Mas É chato, né? Não é o tipo da coisa que você quer Fazer Você não quer sobreviver Você quer viver, né? É Ainda perdeu a espingarda Um monte de coisa Eu tenho algum licor? Não, não tenho nada pra trocar Nem água Vou fazer uns filtros Pra poder, pelo menos Ficar capando água Ah Que droga, cara Que droga Qual é? Agora acontece o seguinte Os dois estão tristes Estão brigando Então Se eu ajudar essa mulher Eu acho que isso Ajuda a moral Dos dois personagens Porém Eu tô sozinho Com os dois Aqui Ah Seus safados Eu vou dar um Caldo pro véio aqui E vou mandar ele lá E vou ficar sozinho Com esse daqui Que vai ficar em casa Vigiando só Sim, sim Você ficou feliz Que a gente ajudou, né? Vem aqui fazer Não Volta aqui Água Cara Que droga Puta Que raiva Não queria ter perdido Aquele jogador Quantos ainda tem? Um monte Um, dois, três Vou dar uma olhada Nas notícias E aí Vou passar o dia Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tá, o negócio é o seguinte É Felizmente não tem o que eu posso fazer Hoje eu vou passar a noite vigiando a casa Não vou nem atacar E é isso que vai ser Estamos só Não dá pra sair de casa Então você vai vigiar E acabou É isso que dá pra fazer Eu acho que esse é um bom momento Pra gente acabar Esse vídeo Dia 35 Então eu sou o Rocky Gamer Brasil Com duas baixas E mais um ataque Pelo menos só Gastou munição Se tivesse dormindo Tinha se lascado Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Acompanhe a nossa série Até o final do jogo Um grande abraço E até mais